Olá, muito bem-vindo de volta! Como você sabe, o nosso sistema, a nossa loja virtual, vai trabalhar com dois tipos de logins. Ele vai trabalhar com o login do administrador e o login do usuário. Sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma interface para poder trabalhar tanto com o login do usuário, como com o login do administrador. Aqui dentro de arquivos, aqui dentro de interfaces, eu vou criar uma nova interface, vai ser arquivo PHP, interface login. Só que essa interface vai ser uma interface diferente de todas. Por quê? Essa interface vai ser somente para poder chamar o módulo do administrador e o módulo do usuário. Vai ser uma interface vazia, não vai ter nada. Você já vai entender o porquê. Eu só vou colocar aqui o namespace, app, barra, interfaces. Você já deve ter visto, com certeza, algum sistema, em algum lugar, trabalhando com uma interface vazia, uma interface sem nada. Eu vou colocar aqui uma class, não, vai ser interface, vai ser interface login. Eu não vou colocar nada aqui dentro, não vai ter nada. Vai ser somente, única e exclusivamente, para poder trabalhar melhor com o usuário, com o login do administrador e o login do usuário. Para não, como que eu vou dizer, criar uma estrutura diferente para cada um deles. Eu vou agora criar aqui dentro de módulos. Cadê site? Vai ser novo. Arquivo PHP. Vai ser user login. Quando eu estiver trabalhando com o login do administrador, aqui vai ser admin login. No caso, eu estou trabalhando com o login do usuário, então vai ser user login. E nesse user login, namespace, app, barra, models, barra, site, use, app, barra, models, barra, model, use, vai ser o que mais? Eu vou colocar class, user login, user login, extends, o módulo, implements, interface login. Então, primeiro eu estendo e depois eu implemento. O interface login, lembrando que o interface login está vazio, ele não tem nada. Eu vou colocar aqui um public table. Vai ser... Deixa eu ver. Public table vai ser users, tá certo? Users. E vou colocar aqui dentro. Vai ser somente isso. Public table users. Eu vou utilizar esse módulo somente para trabalhar com esse extends módulo e trabalhar com esse implementos interface login. Você já vai entender a lógica daqui a pouco. Dentro de arquivos, eu vou criar, dentro de classes, novo, arquivo PHP, vai ser o login.php. Aqui dentro, eu vou colocar o namespace, app, barra, classes, arquivo PHP. Use app, barra, modules, barra, vai ser app, barra, modules, barra, classes, barra, password. A classe que nós criamos, se não me engano, na aula passada. E aqui embaixo, use app, barra, interfaces, barra, interface login. Certo? Certo? Agora, só vou criar class login. Não vou estender nada. Só vou criar um private. Vai ser e-mail e vai ser um private password. Esse e-mail e password vão ser esses dados aqui. Vão ser esse e-mail e esse password aqui. Mas só que agora, como eu criei esses atributos privados, eu vou ter que gerar um getter e um setter para cada um deles. Como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui e vou gerar um setter. No caso, eu não vou precisar do getter. Vai ser somente do setter. Então, eu tenho o setter para cada um deles. Agora, aqui embaixo, eu vou chamar o método public function logar. Aqui vai ser public function logar. Eu só vou colocar aqui o seguinte. Passar por parâmetro o interface login. Eu vou pegar a interface login. Lembra quando estávamos trabalhando com as interfaces lá no banco de dados do MySQL e do PDO? Vai ser praticamente a mesma coisa. O que eu estou esperando aqui é uma classe concreta que implementa o interface login. Aqui no user login, ele é uma classe concreta que implementa a interface login. Agora, se eu quiser trabalhar com o login do administrador, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui em model e aqui em admin, eu vou ter que criar novo. Arquivo vai ser admin login. Agora, aqui no login, por exemplo, no login controller, na hora que eu for chamar essa classe de login, eu vou ter que passar o user login. Se eu quiser fazer o login com o administrador, vai ser o admin login. Eu acho que deu para entender, né? Se não deu para entender, você vai começar a entender agora, na hora que eu estiver implementando de uma vez essa parte. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou colocar user encontrado igual interface login, find o que? O e-mail. Eu vou pegar aqui o this e-mail. Por que é this e-mail? Porque é o e-mail que eu estou pegando aqui em cima através desse set e-mail. E vou fazer uma pergunta. Uma pergunta muito, muito simples. If not user encontrado. Se não encontrou o usuário, eu vou colocar return false. Olha que interessante agora. Eu não preciso colocar um else. Eu não preciso vir aqui e colocar um else. Por que? Porque aqui, se o user não for encontrado, ele vai entrar dentro desse if e vai retornar falso. E aqui, o nosso método logar, ele já vai parar por aqui. Ele não vai entrar, ele não vai mais vir aqui para baixo. Ele vai acabar aqui. Por que? Porque o nosso método já está retornando alguma coisa. E aqui embaixo, então, eu vou fazer o seguinte. Vai ser password igual a new password. Vai ser if password. Eu vou chamar aqui, verificar o password. Eu vou passar o password que a pessoa digitou no banco de dados. Então, vai ser... Digitou no banco de dados? Não. Digitou lá no formulário. Então, aqui vai ser this password. Está fazendo a referência a esse set password. Que eu estou pegando aqui o this password. E estou pegando aqui o hash. Vai ser user encontrado. E vou pegar o password. Password. Então, dentro aqui desse password.php, pode perceber que nesse verificar password, esse password aqui é o usuário, é o password que a pessoa está digitando lá no formulário. E esse hash aqui é o que eu vou verificar, que eu vou pegar lá do banco de dados. Eu estou pegando aqui do banco de dados através desse user encontrado. Que eu estou trabalhando aqui. User encontrado. Interface find. Esse interface login é como se eu estivesse colocando aqui, por exemplo, user login igual a new user login. Daí eu coloco aqui, user login, find alguma coisa. Então, isso daqui é uma classe concreta que implementa a interface login. E agora essa classe concreta, que no caso é o user login, ele está estendendo o módulo. Agora eu tenho acesso a esse find. Agora, entendeu por que eu criei o user login vazio somente com a tabela que eu estou trabalhando? Agora aqui, embaixo, se conseguiu encontrar, o que eu vou fazer? Eu vou criar o session. session o que? id vai ser igual, user encontrado vai ser o id. Eu vou fazer duas cópias. O segundo vai ser o name. Vai ser name. E o terceiro, eu vou criar uma função, um índice aqui na minha seção para verificar se o usuário está logado. Então, aqui vai ser logado true. Então, aqui eu estou pegando o id, eu estou pegando o name e estou pegando aqui, estou atribuindo para esse logado o valor true. Que agora, quando eu quiser verificar se o usuário está logado, eu posso criar um método verificando se esse logado aqui, se ele existe e se o valor dele é true. Se for true, daí sim, ele está logado. Agora aqui eu coloco somente um return true. Caso não encontrou o usuário, o que eu posso fazer? Eu posso muito bem vir aqui, colocar um else, vai ser return false. Então, se encontrou, retorna verdadeiro. Se não encontrou, ele retorna falso. Legal, então aqui, se não encontrou o usuário com o e-mail digitado, ele retorna falso. Caso ele encontrou o e-mail, daí aqui ele verifica se o password ele bate. Se o password ele não bateu, ele vai retornar falso. Então, aqui já estou verificando o e-mail e já estou verificando o password. E agora aqui dentro do login controller, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar use app barra classes barra login. E vou também chamar use app barra models barra site barra user login. User login. Aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Aqui vai ser login igual a new login. Vai ser login. E vou passar aqui, eu vou chamar o logar. Pode perceber que o logar está esperando uma interface do tipo login. Então, o que eu vou fazer? New user login. Por quê? Porque aqui, o user login, ele está implementando o interface login. E aqui, o que ele está esperando? Aqui ele está esperando uma classe concreta que implementa a interface login. Só que aqui agora, eu preciso passar, chamar o set e-mail. Set e-mail. No caso, vai ser o e-mail. E o set password. E vai ser o password. Password. E aqui vai ser o password. Só que se eu deixar dessa maneira, o nosso sistema vai ficar muito vulnerável. Porque aqui, eu estou pegando diretamente o e-mail e o password. Eu poderia vir aqui, ter colocado post. E-mail. E aqui embaixo, post e password. Que no caso, são os dados vindos aqui do formulário. Mas só que se eu deixar desse jeito, ele vai ficar muito vulnerável. Porque se o usuário vier aqui, por exemplo, colocar um script e colocar um código malicioso aqui, o nosso sistema vai aceitar. Por quê? Porque eu não estou filtrando esses dados. E para filtrar esses dados, eu fiz o seguinte. Aqui em arquivos, classes, eu criei uma classe chamada filters. É uma classe bem, bem, bem simples. Essa classe filters, eu criei também lá no curso PHP Sem Medo. Eu criei aqui, class filters, public function filter. E aqui eu estou passando o value e o type. Caso o type que eu digitar aqui for do tipo string, ele vai entrar aqui e vai chamar aqui o filter sanitize string. Caso for int, ele vai chamar esse filtro. Caso for e-mail, ele vai chamar esse filtro aqui. Eu aconselho muito você entrar na documentação do PHP e ler mais a respeito desses filtros aqui. E pode perceber que eu já estou chamando o post-value. Post-value e post-value. E agora, não é que eu chamar esse método filter. É só chamar o nome do campo que eu quero verificar os dados. No caso aqui, vai ser o e-mail e vai ser o password. Então, agora, dentro do login controller, lá em cima, eu vou chamar aqui o filters. Eu só vou colocar agora aqui o seguinte. Vai ser e-mail igual... Ah tá, eu tenho que instanciar. Vai ser filter igual a new filters. Vai ser e-mail, o que? Filter. Eu vou chamar aqui o filter. Vou passar o e-mail. E vou passar aqui o tipo de validação que eu quero, o tipo de filtro que eu quero, é o tipo string. E vou fazer a mesma coisa para o password. Aqui vai ser password e string. E aqui vai ser password. Lembrando que eu não precisei passar aqui, post-password. Porque dentro... Pode dar um ctrl-z aqui. Porque aqui dentro do filtro, eu já estou fazendo isso. Já estou chamando o post e aqui o value. Então, e-mail e password. Tá certo, tá certo. E eu vou fazer uma pergunta agora. Eu poderia muito bem vir aqui e colocar logado. Igual. E fazer uma pergunta. If logado. Mas só que, eu posso muito bem fazer o seguinte. Eu posso vir aqui. Dar um ctrl-x nisso aqui. E fazer uma pergunta diretamente em cima desse método login. Desse método logar. Sem problema nenhum. Não preciso atribuir para esse logar, para uma variável. Eu posso colocar diretamente aqui dentro do if esse logar. Então, se logou, aqui eu vou colocar logar. Caso, opa, não logou, eu vou colocar dump, não logou. E eu só vou colocar aqui um die para parar aqui. E eu vou colocar um die aqui também, para parar aqui. Para ele não ir para esse header location aqui. Para ele não redirecionar. Vamos ver o que vai acontecer disso tudo. Eu vou atualizar. Opa. Vou atualizar. Eu vou digitar aqui. Um, dois, três, quatro. Clicar em logar. Apareceu logar. Está vendo? Quer dizer que logou. Aqui, logou. Atualizar. E apareceu aqui que logou. Para você ver que realmente está funcionando. Se eu vier e colocar qualquer outro tipo de e-mail. Por exemplo, gmail.com. Eu vou clicar em logar. E apareceu não logou lá em cima. Se eu deixar o mesmo e-mail e colocar outra senha. Clicar em logar. E apareceu não logou. Então, você viu que realmente está funcionando. Então, se ele logou. O que eu posso fazer? Eu posso redirecionar. Location. Redirecionar para a página inicial. Sem problema nenhum. Caso ele não logou. Redireciono de volta. Para onde? Para o login. Tirar aqui. Legal. Agora, eu vou fazer um teste. Espera aí. Só vir aqui. Por que que isso está desse jeito? Está certo. Vou fazer o teste agora. Eu vou clicar aqui em logar. Aqui. Vou clicar em logar. E já redirecionou para a página inicial. Pode perceber que não apareceu em lugar nenhum. Por exemplo. Bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo, tal usuário. Por quê? Porque eu ainda não fiz essa parte. Eu não criei ainda a classe para verificar se o usuário está logado. Eu não criei lá dentro do Functions Twig. Os dados necessários para poder resgatar em qualquer parte do template. O nome do usuário. Se está logado ou não. Enfim. Eu ainda não terminei essa parte do login. Por isso que não apareceu em lugar nenhum. Bem-vindo, tal usuário. Então é isso. Essa aula está ficando por aqui. Já está muito longa a aula. Já passei muita coisa para você. Se você não entendeu qualquer coisa. É só postar aqui embaixo da aula. Ou postar lá no fórum. Um abração. E até mais.